Estamos de volta com o Manhã EP, agora sim, com eles, os nossos convidados especiais pra falar muito de BBB, Edu e Rafinha! Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Ah, eu tô bem, gente. Tava com saudade, confesso. Não consegui vir semana passada, mas fiquei ouvindo. Fez falta. Tava em Olambra. Você tava em Olambra? Tava gravando em Olambra, mas vi que vocês arrasaram. Foi muito legal o papo com o Arthur, né? Tá rendendo até agora. Foi. Tá bombando, né, no YouTube, né, Rafa? Meu Deus! Muitos fãs, né? Ele é engajado. Falei pra ele, vou chamar ele pra trabalhar aqui comigo. Ele é muito engajado. Vai dar uma dupla boa. Vamos lá, então, falar de BBB. Ontem teve eliminação. Gente, nossa, da semana passada pra cá, foi bem legal. Foi. Foi movimentado, né? Só que agora, mais um do Gnomo foi embora. Foi embora. Caiu, né? Ele queria, né, gente? É, pediu, né? Ficou muito nas últimas horas, Rodriguinho, mas ficou falando até agora que queria sair. Três milhões não faz diferença. Isso, é. Mas será que isso não era uma tática, assim, ah, se eu sair? Porque eu acho que ele imaginava que ele poderia sair, né? Será que não foi assim? Ah, e finge que eu não tô nem aí. Ele fica desdenhando pra depois não parecer que ele sofreu, entendeu? Porque esses caras, esses artistas, eles têm um ego ali, né? Então, assim, você sair de um programa desse, é você estar sendo rejeitado. E eu acho que pro artista... Lidar com isso não deve ser fácil, né? Deve ser complicado, né? E bem no aniversário dele, hein, gente? Presentão, né? É o Brasil no Brasil, gente. Eu vi o povo nos memes, né? O povo colocando lá, sorria que o Brasil tá eliminando. Sorria, la, 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 la. Mas eu fiquei com uma pontinha de dó, ele chorando, né? Dizendo, ah, gente, é muito difícil. É muito difícil passar por isso. Aí ele deu uma baqueada, né? E o que ele falou na hora que ele foi sair da casa? Ah! Ah, conta essa que é muito boa. Verdade. Ele pegou e falou assim, joguem, joguem muito, mas se respeitem. Falou o Rodriguinho que desrespeitou 55 minorias. Enfim, a hipocrisia, né? Conselho de Rodriguinho, né? Eu só quero ver se a Leide e a Pitel vão apertar o botão agora. Ah, verdade. Porque elas disseram que se o Rodriguinho saísse, não fazia sentido pra ela ficar mais na casa. Porque elas já sabiam... O Brasil já escolheu o campeão mesmo, por que é que eu vou ficar... A Leide até falou isso. Por que é que eu vou ficar aqui, longe da minha família, longe dos meus amigos? Eu vou apertar o botão. E a Leide falou, eu também. Ah, a Leide, então vamos lá, linda. A Pitel falou. E a Pitel também. A Pitel, que decepção. As duas juntas falaram. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô começando a gostar da Fernanda, hein? Ah, eu já gosto da Fernanda há uns 20 dias, já. Eu sou loba. Eu gosto da Fernanda há uns 20 dias. Eu gosto dela, assim, sempre gostei dela, ela tá passando bem agora na tela da PDV. 78% dos votos do Rodriguinho. Nossa, foi bastante, né? E a Fernanda foi 6% só. Então, olha, eu não sei não se o Brasil já tem um campeão pro BBB, hein? E eu vou falar uma coisa, vocês assistiram ontem, né? Naquele quadro fanfic, eles fazendo o Davi e a Isabelle como teste de fidelidade. Meu Deus do céu, é muito bom. Eu ri muito. Mas essa edição do BBB é sensacional. E eu vou falar pra vocês, o Davi, ele é casado, não é? É casado. Você viu que a mulher dele falou que ia parar de assistir o programa na semana passada? Viralizou esse comentário dela dizendo que os olhos não me acararam. Por isso que eu vou... Olha, por muito menos qualquer outro já tinha sido cancelado. É que a galera passa pano pro Davi. Vamos falar a verdade? Cor de rosa, brilhando ainda o pano, né? Brilhando o pano. Com veja, com cifre, não com cifre. Gente, porque, meu, sério, tipo, pensa comigo, se fosse qualquer outro casado ali. Estaria canceladíssimo. Dormindo de conchinha, fazendo carinho na Isabelle, já tomando banho junto. É puxado, né? Ah, já tinha sido cancelado. É puxado. Eu não sei que pano é esse que o povo tá passando pro Davi, eu não tô entendendo. Já colocaram na cabeça que ele é o campeão e acabou, aí ele pode fazer o que ele quiser. Eu vejo que a Isabelle trata ele com muita, assim, maturidade, né? Eu até falei essa semana, gente, a Isabelle é muito paciente. Depois do que ele fez com ela na festa... É, nossa, porque quando ele bebe na festa também, gente... Pô, eu fiquei com dó dela ali. Eu falei, gente, eu não queria uma amizade dessa. Real, assim, é uma das pessoas se catar. Ele batendo no grilo lá. Você viu? Ah, eu vi um grilo hoje de manhã vindo pra cá. Será que é um sinal? É uma mensagem. Era verdinho, era verde, tava na escada do estacionamento. Um grilo. Eu quase peguei pra tirar uma foto pra vocês. Igual, Isabelle. Edu, se um dia você for pro BBB, você tem vontade de participar do BBB ou não? Ah, eu iria. Iria, mas eu nunca me inscrevi. O seu emoji pode ser um grilo, então. Esse é o sinal, tá? Se você for pro BBB. O grilo tem esse pernão grande, assim, também, né? Imagina o Edu no BBB. Ia ser bom. Gente, será que eu ia ser cancelado? Que povo ia gostar de mim? Eu ia ser cancelada. Você acha, Rafa? Eu não tenho essa preocupação, não. Mas eu acho que eu ia ser cancelada, sim. Ou porque eu ia ter medo de falar e ser cancelada e aí acharem que eu sou planta. Sim. Ou porque eu não ia aguentar em alguns momentos falar de um, falar de outro. Uma fofoquinha, né? Uma fofoquinha. Porque eu penso assim, as fofocas, por exemplo, que a Fernanda e a Pitel fazem, eu faço com as minhas amigas. É fofoca de quarto, né? É fofoca de quarto. Mas o Tadeu ontem mandou uma indireta e falou, não adianta ser monstrão dentro do quarto e não vir pro jogo. É isso. É porque o Rodriguinho fez isso ontem, né? Aí ele, se me der o bolo, eu vou chutar. Aí ele saiu, aí o Davi falou assim, ai, fiz um bolo pra você. Ele, ai, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Ah, o Davi fez o bolo pra ele mesmo? Fez um bolo, mas ele não podia comer, né? Não podia comer, né? Porque o Davi tá no VIP e o Rodriguinho tá na Xepa. Ele fez o bolo e comeu. Qual é o sentido disso? Ele fez o bolo e comeu assim, ó, vou comer pra você, ó. Olha que delícia. Sorria que eu estou tímido. Gente, eu acho muito louco isso que eu falava. Acho que o Davi não sei qual que é a dele, assim. Porque um dia anterior, ele falou um monte lá na cara do Rodriguinho, no Sincerão, e jogou uma meleca vermelha na cabeça dele. Aí, meu dia, tá fazendo um bolo de aniversário. Eu não conseguiria fazer um bolo de aniversário. Também não. Nem eu. Pra pessoa que eu quero. Meu, que eu não curto, eu não quero perto. Imagina, é a pessoa que você não gosta, chega e fala, ai, Edu, fiz um bolo lá pra você, vai lá, cantar parabéns. Olha lá. Coisa linda. É. Eu não faria um bolo de aniversário, sabe por quê? Porque eu não sei fazer bolo. O meu bolo nem ia nem crescer. Eu não faria porque eu não sei fazer bolo. Se me chamasse, eu comeria, né, Lani? Aí sim, aí sim. Eu sou boa pra comer. Boa de garfo. Ah, é isso, né, gente? Ah, e o Bin Laden já contou pra Fernanda e pra Pitel que o Rodriguinho falava as coisas pra eles, viu? Como assim? Porque assim, o Bin Laden, o Rodriguinho falava assim, ai, eu não sou uma... Eu não tenho equipe aqui, não sou do Dinó, jogo sozinho. E aí ele contava pro Buda e pro Bin Laden algumas coisas que eles falavam no quarto, né? O Bin Laden ontem já foi. E já falou pra Fernanda e pra Pitel. Elas já estão assim... Ah, que no cabelo tava elas. Ah, então fica a dica. Já rolou uma... O Bin Laden, eu achei que tá muito sumido. Mas agora a Fernanda pediu desculpa pra ele ontem, né? Assim, eles tentaram se resolver. Eu acho que agora o Bin Laden vai aparecer mais no gnomo, assim. Eu acho que ele vai, sei lá, substituir o Rodriguinho. Tá. É, talvez ele seja o novo Rodriguinho. Eu acho. Dentro do quarto ali. É, na posição. Na posição ali. Mas, olha lá, ele se despedindo. Vai lá, vai com Deus, vai. Respeitem. Se respeitem. Se respeitem. Se respeitem e se amem. E não acreditem em vocês mesmo. Isso, pessoal. Ah, essa aí é a mulher do Rodriguinho? É. Bonita, hein? Muito bonita. A gente tá assistindo aqui a EPTV, tá passando... No encontro com a Patrícia. E aí tá a mulher do Rodriguinho aqui falando. Bonita, bicha, hein? Tá ao vivo. Caraca. Então tá, acho que é isso, né, gente? É isso. Quarta-feira tem mais e sábado na tela da EPTV chega aí pra gente. Tem, chega aí com essas duas lindezas aqui também. Muito meninas malvadas vocês, eu achei, sábado passado. Eu acho que a gente podia fazer amanhã, vim de rosa. É, ó. Quer dizer, a gente vai gravar... Como que vai ser amanhã? Já dá um spoiler aqui pra gente? Já dá um spoilerzinho. Amanhã elas gravam juntas. A gente vai gravar juntas? Sim, vocês vão gravar juntas. Então vão vim de rosa, meninas malvadas? Beleza. Vocês vão ver sábado, não chega aí 15 pro meio-dia, hein? Ó, então é isso. O povo que tá ouvindo a EPFM agora já vai saber do nosso combinado. A gente vai tá de rosa e a gente vai falar... Aos sábados usamos rosas. É isso aí. Valeu, gente. Gente, Pintel e Fernanda aqui. As novas. A balzinha.